A CIDADE NO BRASIL Agora exploradora A CIDADE NO BRASIL 1 Natureza A CIDADE NO BRASIL O que que a CIDADE DO VE WELL? Eu mas aponti, quero mais fote Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Lindo! Uau! Agora não estou indo aqui, que é muito assim. Ixi, ele é alto? Não é. Parece que não é tão alto. Tchau! ... ... ... ... ... ... ... É que como vão salvar o mergul ponto? Parece que isso não existe essa central.